E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, estamos perto de bater 100 mil. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, gente, mas mande aí pra um amigo palmeirense pra ele conhecer o canal, tá bom? Ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informação, alguma coisa diferente, eu trago aqui pra vocês. Vou fazer um vídeo hoje, vou tentar ser rápida, tá? Eu sempre falo que eu vou ser rápida, mas eu acabo falando demais, né? Não vou soltar a vinheta, não. Eu ia gravar esse vídeo ontem, gente, ontem de noite, mas como a Cassinha aqui dorme junto com as galinhas, eu falei assim, não, deixa pra gravar amanhã de manhã, eu pulei da cama cedinho, acho que agora... Deixa eu ver o que horas são. Sete. Sete ainda e... Eu tô aqui gravando, não sei que hora que eu vou postar esse vídeo, mas bora lá. Eu queria abordar dois assuntos rapidinho aqui, nem vou soltar a vinheta. O primeiro assunto seria uma possível contratação do Palmeiras. Será que vai acontecer? Será que não vai? Calma, gente, não é o Cavani, tá? O Cavani não vai vir. Então, por isso que eu acabei nem fazendo um vídeo sobre ele. Eu já sabia que eram apenas inverdades, né? Porque, infelizmente, esse sonho vai ter que ser adiado, gente. O cara ganha muito. Então, infelizmente, aqui o Palmeiras não teria condição de trazer ele até pro financeiro, né? Mas, enfim. Então, esse nome que surgiu, gente, eu vou começar falando dele aí, seria o Pedro Aquino, gente. É um volante. Cássia, você tá trazendo essa informação do canal do Nicola. Não, gente, não estou trazendo do canal do Nicola, tá? Eu procurei informação. Uma pessoa ligada ao Palmeiras me falou o seguinte. Então, eu vou passar pra você da seguinte forma. Cássia. Cacinha, assim que a pessoa me chama. Cássia, essa negociação, na verdade, esse nome já surgiu no Palmeiras algumas semanas atrás, tá? Antes da parada. Mas, esse nome, o Palmeiras conseguiu manter em sigilo. Por quê? Porque o Palmeiras estava negociando com o Gregory, gente. Também um volante. Então, o Palmeiras estava com a negociação bem adiantada com o Gregory. E o Palmeiras não queria que isso atrapalhasse na negociação. O Palmeiras tinha essa carta na manga, que é o Pedro Aquino, do Leão do México. Tá, gente? E ele é um jogador de seleção. Confesso pra vocês que eu não conhecia, mas eu fui pesquisar um pouquinho pra trazer aqui pra vocês. É um jogador da seleção peruana. Ele é peruano. É um jogador bem técnico, tá? É um volante. Ele sabe sair jogando com a bola no pé. Não é aquele jogador apenas de marcação. Mas, aí eu me pergunto. E, na verdade, é algo preocupante também. Até que ponto o Palmeiras está desesperado por volante no mercado? Porque eu já trouxe pra vocês a negociação com o Gregory, que não se encerrou. O Palmeiras ainda tem a vontade de contratar o jogador. E agora apareceu essa carta na manga aí também. Só que nós temos jogadores da base, gente. Nós temos o Patrick de Paula. Nós temos o Gabriel Menino. O Patrick de Paula, gente, também é técnico. O Patrick de Paula também sabe sair jogando. Inclusive, esse jogador, o Pedro Aquino, teve o aval do Lucha. Ah, mas é um bom jogador, uma oportunidade de mercado. Na verdade, ele tá valendo hoje em torno de 3,5 milhões de euros. Equivalente a 20 milhões de reais. Gente, é muito pra uma posição que a gente não tem desespero no momento. Que a gente não precisa. Se a gente estivesse falando de um meia aqui, de um meia de armação, a gente poderia até falar, ok. Então, me preocupa, gente. Porque o Palmeiras está atrás de um volante, sendo que nós acabamos de subir os meninos da base. Pra quê, Palmeiras? Pra deixar os meninos no banco? Pra passar um melzinho na boca do torcedor? Que pediu tanto que os meninos da base tivessem uma chance no profissional. E agora o Palmeiras está aí desesperado. Desesperado, porque já foi atrás de um volante. Agora está atrás de outro, de um volante. Então, isso me preocupa. Eu queria atualizar vocês. Eu acredito que essa negociação não sai agora. Não vai ser assim, ah, daqui duas semanas vai ser contratado. Não. A gente, o Palmeiras vai sondar. O Palmeiras deve estar ali no home office, trabalhando. Vendo oportunidade no mercado e tal. Ah, inclusive eu falei de valor. O Leão queria 20 milhões por ele. Mas o Palmeiras queria pagar apenas 10 milhões por 50% do jogador. Então, vamos ver. Gente, eu vou atualizando vocês sobre. Ainda acho que o Palmeiras vai no caminho ali do Gregory, tá? Mas eu vou atualizando vocês aqui sobre qualquer nova informação. Belezinha? Bom, queria comentar aqui com vocês também que o Palmeiras ganhou aí com uma camisa mais linda, gente. E não é a primeira vez que o Palmeiras ganha aí uma votação. O Palmeiras já ganhou como melhor estádio. O Palmeiras já ganhou como melhor torcida. O Palmeiras já ganhou como um hino mais bonito. E agora estamos aí com uma camisa mais linda. Mas, gente, aquela camisa da Puma realmente é maravilhosa. Cássia, por que você não usa camisa da Puma? Porque eu não tenho, gente. Ou eu já falei pra vocês. Ou eu copo camisa da Puma e eu vou pros jogos do Palmeiras porque acaba saindo 250. O preço deu estar indo até o Allianz comprando ingresso. Então, assim, é assim, gente. É isso. A gente tem, na verdade, na vida nós temos que fazer escolhas, né? E a gente acaba optando por ir ao estádio que é a opção que eu tenho, que eu acho melhor de estar perto do Palmeiras e usar as camisas casuais que eu tenho. As camisas mais baratinhas, as camisas mais antigas. Mas, enfim, tudo tem o símbolo do Palmeiras. Não importa se eu não estou usando uma camisa oficial agora no momento. O importante é o escudo, né, gente? É linda quem puder comprar. Compre. Então é isso. Eram essas duas informações que eu queria atualizar a vocês. Ontem foi o aniversário do Edmundo Animal. Um beijo pro Edmundo Animal aí. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê aí. Hoje, gente, provavelmente vai ter uma live no canal do Debate. Eu vou deixar o link do Debate ao Viverde aqui na descrição. E também, à noite, não sei exatamente que horas, eu vou postar um vídeo muito legal, muito legal. Então voltem aqui pro canal, tá? Vai ser um vídeo assim que eu tenho certeza que vai emocionar vocês. Belezinha? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!